É cílio de rima. É danimo. Costumo rimar, costumo rimar. Tipo, rima cadeira com o ventilador, sofá com os paradrapos. Você rima sempre assim? Oi, amor. Você rima sempre assim? Normalmente. Olha, as rimas têm que ser contrárias. Têm que ser... Cara, a pessoa tem que inovar. Não sei quanto que eu tô falando lá, pelo amor de Deus. Tô vendo um balão aqui. Achei mais CMG, finalmente. Será que eu acerto? Não, não, limpo. Achei uma P90. Vamos lá, batreta. Pô, é ruim quando é aqui no meião. Tem aquela porra daquele... Buracão ali. Aí, galera, só fica indo pra lá. Cara, o bagulho é você vir jogar Ark, mano. Esquece essa porra aí. Comprar Ark aí. É de graça, é? Não, R$250. Cê é louco, mano, coitão. Paguei R$40. Comprar o controle pra mim, caraí. Paguei R$40 nele. É de graça, mano. Tão malendo aqui, velho. Ué, pô, se dá uma mamada. Cara aí embaixo, chão. Cuidado, cuidado. Caralho, o Estego. Quanto tempo que ele viu o Estego, eu salvo? Vou matar aquele cara, peraí. Ah, merda. Tô fugido. Ah não, o cara matou, mano. Olha o outro ali embaixo. Olha o que diz Zé Buceta. Oi, Zé Buceta. Nossa. Que delícia. Tá ligado daquele fogo aqui que os cara usa lá? Sei o nome daquele bagulho. Que é roxo. E cê usa, daí ele gruda. Ah, bruda a boca. É, o cara usou isso pra cima de mim. Essa aqui, ele caiu, eu dei um headshot no número de 275. De dois, como é o cara que não tem? Oh, um cara adicionou como amigo aqui. Não sei porquê. Ah, que nega atrás, nega atrás. Nossa, valeu, rapazinha. Ah, vou pegar aquele cara. Sua porra. O que? Ah, nossa. Puta. Tô louco. Ai, minha nareba. Tu quer uma doze pesada? Vem da área. E troca essa dessa... Snipe. Tô tranquilo. Treinar a mira, mano. Treinar a mira na inventada, mano. Aqui, ó. Eu vou levar um agora. Eu adoro arte, eu acho que tudo que pariu o jogo de caixa ali. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Ah, mano. Sai, velho. Ah, um cara pegou por trás. Ah, esses filhos do apurto. Tá vendo, tá tudo no negócio ali, ó. No furacão. Falei? Vem aqui por baixo. Aí, parque, é poucas ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ae dancinha ae dancinha vamo part part eu não quero jogar muito bem faz tempo que eu não jogo joguei só ontem o 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 caralho o 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 brincadeira mano a mentira tem um lugar ali que tá lotado de gente o 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 as outras épica o 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 milagre nada de bom nesta esse bagulho aqui de cana o 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